Boa noite. A semana termina com medidas que tem como alvo dois dos itens que mais pressionam o bolso dos brasileiros no momento. No fronte da energia elétrica, assim que o mês virá nesta segunda-feira, entra em vigor a decisão do governo federal de aplicar uma bandeira tarifária mais branda à conta de luz das famílias de menor renda. E depois de muita pressão do Planalto, o Conselho dos Secretários Estaduais de Fazenda optou por congelar o ICMS, imposto que incide sobre os combustíveis. Só que especialistas alertam, não é isso que vai evitar novos reajustes. Você vai ver também. Denúncia de rachadinha no gabinete do senador Davi Alcolumbre, diante de reportagem da revista Veja, senador Alessandro Vieira entra no Supremo com notícia crime contra o colega. Estados Unidos autorizam vacinação contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos. Dirigentes das maiores economias apoiam o plano da OMS para imunizar pelo menos 40% da população de cada país até o final do ano. Recordista nos Meio Pesados, Glover Teixeira disputa o cinturão do UFC neste sábado. E na coluna do Nelson Mota, um grande nome da MPB, Belchior. Não só pelo seu extraordinário talento de poeta e compositor, mas por sua vida atribulada e seu final dramático e misterioso. Sem sangue nas ceias, no meio dos dias, sim, do arado, cuidado bem. Abrimos a edição com notícia que traz algum alívio para as famílias brasileiras de menor renda. A partir de novembro, portanto, na próxima segunda-feira, o governo vai aplicar a bandeira amarela na conta de luz desse segmento da população, incluído na tarifa social. Até este mês de outubro, vamos lembrar, esse grupo estava pagando a bandeira vermelha patamar 2, que atualmente é a segunda mais alta.